Música Começando agora mais um programa Entrevista do Blog do Pimenta E hoje recebendo mais uma vez aqui no nosso programa Adriano Dias, que é fundador da ONG Com Causa de Cultura de Direitos Humanos E um militante bastante conhecido e atuante na Baixada Fluminense Seja bem-vindo mais uma vez aqui no estúdio da Baixada Web Rádio, Adriano Obrigado e agradeço muito essa oportunidade de estar trazendo esse tema tão caro e tão delicado aqui para a rádio É, é verdade. O Adriano já deu uma palinha, né? Nós hoje vamos estar conversando com ele sobre esse episódio recente, lamentável Que foi a morte do PM Neandro com requintes de crueldade E um pouco antes também do PM Bruno Enfim, mas essa última, não que uma seja mais do que a outra Todas as mortes são sempre lamentáveis Mas essa do PM Neandro Que chocou a sociedade, foi os requintes de crueldade Inclusive recentemente, agora, hoje mesmo Nós vimos fotos que foram divulgadas na internet De uma forma muito ruim esse tipo de divulgação Enfim, e se falou muito, tem se falado muito também Paralelo à divulgação do fato As pessoas cobrando, hoje mesmo Eu estava até falando com o Adriano fora do ar aqui Eu vi no próprio Facebook algumas pessoas cobrando Um posicionamento das instituições ligadas aos direitos humanos Vi também num determinado site, que eu não lembro agora o nome Em que o autor cobrava Enfim, Adriano, e você Para nós aqui na Baixada Fluminense É uma das referências Até por conta do nome da Concausa E está aí, você ligado aos direitos humanos Com a palavra Primeiro lugar, o Neandro Foi o 61º, o 2º PM Seja o primeiro, 61 policiais já foram assassinados No fim de semana Seguinte ao encontro Quando encontraram o corpo dele O outro policial foi assaltado Foi assaltado e morto Lá em Caxias Outro policial militar Quando veio a farda no carro Executaram ele Antes disso, teve o caso do PM Bruno Também com o requinte de crueldade Lá no Lagoinha, em Nova Iguaçu E a gente fica indignado por igual Não tem A gente está falando sempre Não tem lado nessa história Só que está caminhando A situação da segurança pública Já é uma coisa terrível Na sua amplitude E o que a gente acha Acredita acontecendo É um espiral de violência É o retorno De toda a brutalidade Que o Estado tem colocado Não é uma crítica às polícias É a política de segurança A gente tem uma política de segurança equivocada Há mais de 30 anos Que essa guerra às drogas Ela é abanada Desde o processo de redemocratização Os meios, os institutos Os entes de segurança pública Não foram reestruturados Para essa nova realidade Da segurança pública Pós-ditadura civil militar Na década de 90 A gente teve um período Em que se fortaleceu Para ambos os setores Tanto do criminoso Quanto do Estado Quanto mais o Estado Se tornava brutal Com as suas gratificações faroéticas Já foram políticas públicas Aqui Quanto mais alto de resistência Mais você matasse Mais você tinha gratificações Do seu salário Por mais que seria Gratificação pecuniária No fim virou Quanto mais matava Você aumentava o seu salário O fortalecimento Dos grupos narcotraficantes Dentro dos territórios Com um aumento mais pesado E chegamos a essa situação Trágica Que é hoje De insegurança Do agente Do trabalhador De segurança pública Hoje os policiais Eles vivem Em uma tensão constante Sempre viveram Cada vez mais forte Por essa predisposição Dos grupos criminosos Que são levados A um antagonismo De guerra Que é Eu falo que é Um auto-extermínio Porque se você vê O Neandro e o Bruno Eram dois jovens negros Que foram mortos Provavelmente Para os jovens Também negros Que estão hoje Por alguma dinâmica Que é ligado A grupos criminosos Que são viabilizados Através do tráfico de drogas Então assim A gente se indigna E tem que buscar saídas A gente acompanhou Só que é o seguinte Tem uma diferença grande A questão de acompanhar casos Mesmo os casos Que nós pegamos Que são às vezes Perpetuados por policiais A gente Focaliza Primeiro Na atenção dos familiares Dentro das possibilidades No acompanhamento Dos entes de Estado Responsáveis Por apuração Quando é necessário Quando é possível Nós fazemos isso Como militância E como instituição Mas o principal É acolher o familiar E após isso Respeitando o luto As dinâmicas Respeitando principalmente Os familiares A gente abriu uma discussão Olha só Está acontecendo por que isso O que que levou Por exemplo A chacina da Baixada A maior chacina do Estado Perpetuados por policiais E o que leva hoje A brutalidade Do assassinato Como esse caso Do Bruno Na Goinha E do Neandro Agora Então assim A gente se insere A discussão sim Mas é para construir Agora Os preconceitos existem A gente Nas últimas semanas Tem sido objeto De ataques Assim Impressionantes É E ainda dentro Desse ponto Você participou Recentemente De uma entrevista De um debate Na rádio Catedral FM Emissora Católica E você havia me dito Fora do ar Que logo Essa entrevista Esse debate Foi ao ar Você de uma certa forma Enquanto grupo De direitos humanos Também Sofreu Não Nem Antes Não foi ao ar não Foi antes Quando eu falei Que eu estava indo Para a rádio Ter uma conversa Com a cabo Da polícia militar Que a cabo Foi uma velozada Nós vamos estabelecer Uma relação Respeitosa Eu sempre falo A gente discorda Em 90% das coisas Mas uma coisa Que a gente concorda É que a vida Do policial Como ela criou Esse slogan É tão importante Como qualquer vida é Então assim Antes mesmo Eu recebi uma mensagem Depois foi apagada É ridículo Tudo em caixa alta Ridículo Fechando com a polícia Depois viram outros Que nem veem o caso E a Flávia também foi Recebeu lá Vários Recados Também Do lado das polícias Do tipo Não Vai lá Pega ele Não sei o que E teve uma Que me chamou a atenção Que Ah conheço bem A pessoa Ou é falso Ou mentiu Conheço bem Esse Adriano O negócio dele É fundar ONGs E surfar Na morte dos policiais Bem O ONG só fundei Uma O grupo igualdade Que eu fundei Para discutir A relação parental É um grupo informal É surfar sobre mortes Em hipóteses alguma A gente nunca A gente trabalha Com questão de violência letal Desde De maneira muito mais próxima Desde a chacina da bachada Próxima mesmo Alguns casos muito emblemáticos Alguns casos invisíveis E a gente se imprimou Para ter a acolhida Desse familiar Para que ele não fique sozinho Agora Enquanto você desmontar Essa cultura Em que os direitos humanos É só para bandido Que não é para polícia Vai propiciar situações como essa A polícia não discute Não discute Mecanismos Para que você tenha Uma estrutura melhor de trabalho Condições melhores de trabalho Segurança De salário De todas as questões Que são reivindicações Comparativas E são legítimas E ao mesmo tempo A gente quer discutir A letalidade da polícia É a mesma face De duas moedas A gente fala sempre Todos os encontros Os policiais São nossos vizinhos A grande maioria Dos policiais De tomadores de segurança pública Não mora em Ipanema Mora aqui em López Mora aqui em Mesquita Com a maior família Do Neandro aqui em Mesquita Mora na Baixada Mora no subúrbio do Rio Divide ali Faz fronteira Quando não mora Dentro das comunidades Controladas pelo narcotráfico Sim É muito importante O que você falou Com relação principalmente A família E aí a gente Ao largo de qualquer conclusão A solidariedade A essas famílias Principalmente A que chamou muito a atenção No caso do Neandro A sua esposa Com três meses De gravidez Não foi Então assim Eu acho que realmente Você falou uma coisa Que eu acho que isso precisa Urgentemente Entrar na pauta De qualquer discussão Tem que se estudar Tem que se discutir Tem que se debater Alguma solução Tem que ter nisso Eu acho que os dois Como você falou Hoje não tem lado Essa guerra E ao mesmo tempo A gente entende O estado de sofrimento De angústia Com que esses policiais Que são trabalhadores Que estão ali Para salvar Guardar A população E estão trabalhando Sob o medo Até no próprio Sepultamento Os colegas Muito emocionados Enfim Então Eu acho que Hoje a gente chegou Num ponto Que não Se tem Alguma coisa Tem que ser feita Eu acho que no geral Para se acabar Com esse estado De violência Que nos atinge A todos Todos Hoje não há ninguém Que esteja imune A esse estado De violência Segurança pública É uma coisa de polícia Isso tem que ser Também Tem que ser enfrentado Com coragem E chamar A cota de responsabilidade De outros entes Do estado Dos municípios Também De como fazer Enfrentamento A essa conjuntura social Senão vai continuar Morrendo Jovens Como morreram No bairro Cabral Vítimas de traficantes Como morreram Na chacina da Baixada Chacina da Rio Sampa Via Show Entre outras outras Que a gente atendeu Acompanhou de perto E vai continuar Morrendo polícia Entendeu E de situações Cada vez mais cruéis Numa guerra Insana Em que A baixa Só tem um lado A baixa Na sociedade Então O que a gente Sempre coloca Quando eu Tive uma oportunidade Eu fui subsecretário De prevenção da violência Novo Iguaçu E lá A gente Como tinha muitos casos De violência letal Foi criado um grupo Chamado FAVO Que é de apoio a familiares Depois na Concausa A gente criou Dentro do Centro de Referência A Direitos Humanos Que era a parceria nossa Com a Secretaria de Direitos Humanos Da Presidência Criamos o Acolher Que nada mais era o nome Que uma prática que nós tínhamos E tinha quase uma condução Padrão para esse tipo de coisa Quando ocorria um caso De violência desse A gente tem um procedimento Inclusive até para garantir Nossa própria segurança Nossa e dos profissionais Que trabalhavam com a gente Para poder se dar Alguma resposta Em geral A gente deixa passar Um momento de luto Por exemplo Os Andes de Realengo São pessoas Que hoje a gente tem Relações de amizade Os Andes de Realengo Da Taça da Sedeira Somente um ano Um ano depois A gente foi estabelecer Uma relação com eles Porque com o passar dos anos Os casos vão cair no esquecimento Eu estou falando Só dos casos Esses mais famosos Não Com certeza daqui a um ano Não vai se falar mais Do nome do Neandro Nem do Bruno Porque eram dois jovens negros Policiais Que foram mortos Assim como são invisíveis Tantos outros jovens Também que são vítimas Do Estado Só que o seguinte O Estado Ele tem que ter o equilíbrio De não burlar a lei O bandido Já está à margem Por isso que ele é marginal Então não se pode justificar A brutalidade do Estado Por conta da brutalidade Do bandido Do marginal Senão a gente vai ver Um Estado de barbárie Que a gente já percebeu No mundo inteiro Que não vai ter fim Eu acho assim A falência do sistema prisional Que a gente vê hoje Nem de perto É aquilo que se esperava De um ideal Isso traz para a população Uma certa desesperança No poder de recuperação Das pessoas Isso contribui também Essa desesperança No poder de recuperação Na falência do sistema prisional Isso contribui também Para essa visão distorcida Que acaba se dividindo Classes E a gente volta a dizer Com tudo isso Quem perde é a sociedade Nós temos Aquelas frases prontas Uma das maiores Populações carcerárias do mundo Majoritariamente Jovens Pobres Negros Quer dizer Tem segmento social Tem cor Tem idade Isso é fruto Do Estado punitivo A pessoa fala em impunidade A gente prende bem A um alto índice Cada ano você prende mais Só se não se recupera bem Exatamente Porque acontece Você às vezes leva à prisão Um indivíduo Por um delito menor Ele é jogado dentro De um sistema Em que o agente do Estado Chega para ele O rapaz furtou um celular Para comprar um baseado Que seja Vamos pegar um caso concreto desse Aí ele é jogado Dentro do sistema Em que o agente do Estado Pergunta Qual é a sua facção Poxa Eu não tenho facção Então tá Que bairro você mora Que comunidade você é Ah só da comunidade Então tá Então você vai lá Para aquela comunidade lá Para aquele grupo lá Para aquela facção E aquele jovem Geralmente jovem Vai ficar a mercê De todos os ritos E práticas Dessa facção Ou seja O Estado Coloca ele Dentro de uma facção Porque ele Para sobreviver Dentro daquele sistema Dos esquecidos Ergue muro Bota o pessoal dentro E esquece aquela turma Para sobreviver Ele vai ter que se alinhar A algum grupo desse Então a gente tem Um processo grande De uma discussão Falando Isso não vai se resolver De uma hora para outra O que a gente está tentando fazer Enquanto militante Enquanto pessoa Enquanto ser humano É tentar Atender o hoje É tentar Levar agora Essa discussão Por mais que a gente Venha apanhar Porque crítica Se eu tivesse medo De crítica E de ameaças Não tinha feito Uma instituição De direitos humanos Na Baixada Fluminense Menos que a gente até tem Só tem um tato Como cuidar disso Ninguém está acima Aqui de Sofrer qualquer tipo de coisa Mas assim A gente tem um tato Eu estou sendo coerente No trato Com quem eu tenho conversado Até pessoas Que nos hostilizavam Hoje Nas polícias E os familiares Também que nos hostilizavam Hoje tem uma relação Respeitosa Então acho que começa Construindo aí Não é a culpa Dos direitos humanos Não é omisso O problema é que Se criou lados Em que ou é Ou é da sociedade Ou é dos direitos humanos Ou é da polícia Reafirmando Não tem lado Essa guerra Essa guerra Quem perde é todo mundo É verdade Então Você disse No início Dessa conversa Que precisa-se Abrir Uma discussão Então Enquanto Militante Dentro da Cultura de direitos humanos O que você vê Você falou que estava Focado no hoje Então Em medidas práticas O que você acha Que a partir De uma De uma tragédia Como essa Um fato Tão lamentável Como esse Com esse Policial Enfim O que nós podemos O que se pode construir A partir de agora Em geral Lamentavelmente Muitas soluções Ou tentativas Vem depois De tragédias A gente Depois da chacina Da Baixada Que foi a maior Do estado Nós tivemos Uma considerável Queda no índice De letalidade Na região Por que? Na época A maior parte Dos perpetradores De violência Eram agentes Do estado Então Os caras foram presos Quando era mais de 500 anos Hoje E aí A morte desses dois policiais É reflexo disso Você tem um fortalecimento Dos grupos de traficantes Nessa região Da Baixada Fluminense A cada comunidade do Rio Em que era ocupada Ou fechada Ou se criava Uma dinâmica mais difícil Para o negócio da droga Se fortalecia Uma comunidade da Baixada O que levou A chacina Da chatuba De 2012 E nós em 2010 Já tínhamos falado isso Tem isso gravado Filmado Com o comandante Da área Dizendo que não Isso aí Eu não vejo isso E dois anos depois Aconteceu o que aconteceu Então assim A mudança estrutural Nós temos que discutir Essa questão da criminalização Nós temos que discutir A estrutura de treinamento Do policial Nós temos que discutir O sistema de educação O sistema de acolhimento Do dependente químico O sistema judiciário Como é que ele Ele é cruel Com essas populações Mais vulneráveis Como ele é preconceituoso Também Quando ele Manda prender Indiscriminadamente E também assim Resolver o problema Prendendo o policial Que comete o desvio É fácil Que ele vai também Para a cadeia Talvez parede e meia Não juntos Porque senão Pode levar A uma situação pior Com parede e meia Com aquele que ele prendeu Também assim O policial Que vai preso Em geral Também É o mesmo policial Pobre Negro Que está lá na ponta E que cometeu Um desvio Ou cometeu Um erro Ser humano A gente vai considerar isso Algum tipo de postura Que a gente acha Ao repito da lei Por alguma vantagem financeira Ou ele mesmo Com uma cultura de guerra Cometeu algum tipo De violência Que o levou Para dentro de uma cadeia Então gente É uma coisa muito complexa Então vamos fazer Uma coisa por dia Hoje a gente consegue Dialogar com os setores Da polícia Então assim O primeiro passo É muito bom esse entendimento Mas nesse setor Desculpa Até Vamos dizer assim Acho que é grande demais Dialogar com algumas pessoas Dentro da polícia Entendeu A gente consegue Pelo menos falar Consegue ir nas caminhadas Entendeu Por mais que haja ainda Algumas caras tortas Algumas críticas Tal A gente está ali para isso Entendeu O principal Nós falando Quando há situações como essa É focar nos familiares Nos amigos Nos colegas Nos colegas de profissão E pedir uma coisa Primeiro que é absurda E eu vi isso Como foi muito ruim No caso das duas irmãs Que foram assassinadas Em 2014 Na Rio Sampa Elas foram assassinadas No Google da Ema Lá em Belfor Roxo E deixadas nuas E tal E estavam se replicando Em vários sites As fotos E eu estive com a mãe Das meninas É uma das coisas Que a gente não fala Eu estive com a mãe Com a Luciane Silva Também Que é uma das mães Da chacina Que realmente me acompanha Nesses casos E eu vi quanto é danoso Essa coisa do replicar Às vezes a mãe olha Ou a família olha Ou os colegas olham Do que contam Então assim Pedir para as pessoas Para não ter um bom senso De ficar compartilhando A foto dos corpos Dos corpos das pessoas Que é uma outra violência Com a família Isso é buscar a coerência Das pessoas O bom senso Que ela está machucando Mais ainda Aquele que já teve Uma dor terrível De perder o seu ente Então a gente pede Também Isso não vai Isso não vai ajudar em nada Isso só vai acirrar Ódios Preconceitos E levar mais violência Além de provocar dor Para um lado Vai provocar isso De acirrar Mais ódios E preconceitos Eu também concordo Isso com você Recentemente Recentemente mesmo Questão de Uns dois, três dias Eu fui olhar No meu celular Tirar algumas coisas Agora eu já até bloqueei Não faz Download de nada E alguns vídeos Que as pessoas postam Sem absolutamente Sem o menor sentido Espalhando fotos Quando Numa hora dessa Nesse primeiro momento É um momento De muita serenidade E Enfim Até se Aqueles que acreditam Até Em algo mais Vibrar positivamente Pelo Pelo momento de dor Pelos quais A família passa E a gente Espera mesmo Que tudo isso Possa Redundar Numa 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 grande Discussão Que seja O início Que nenhuma morte Seja em vão No sentido De que ela Proporcione Um estado De reflexão Não só Nessa questão Específica Específica Das polícias Enfim Do caso Dos policiais Que estão morrendo Mas também Às vezes De outras situações Que o cidadão comum Ele acaba sendo Penalizado Sem às vezes Até ter algum tipo De culpa Enfim E que seja Uma discussão Também maior Eu acho que Está na hora Do Brasil Repensar Volto a dizer O seu sistema Prisional Enquanto a gente Não tiver Primeiro uma justiça Que seja eficiente E segundo Em que aquilo Que se apresenta Como o instrumento De reeducação Do preso Também não seja Não for eficiente Que realmente Reeduque Hoje é Beiramente punitivo É É puramente punitivo E a gente Acima de qualquer coisa Tem que Acreditar no ser humano O dia que a gente Perder a crença No ser humano Eu acho que Resta pouca coisa É Mas aí a gente Está falando do problema Eu acho que a gente Tem que focar Nas estruturas anteriores Entendeu Então é isso Que a gente Vai Sempre estar tentando Quando a gente Pega uma pauta De cultura Quando a gente Pega uma pauta De educação De fortalecimento De assistência social Entre outros A gente está trabalhando Com a prevenção Da violência Porque E falando Então falando Na prevenção Vamos falar Prevenção O que você acha Que a partir Desses fatos De imediato Poderia se fazer De maneira Bastante prática No que se refere A prevenção Da violência Essa transformação Nesses casos Vão mudar A curto prazo Acredito Pouca coisa Eu acho assim A brutalidade Com que os policiais Foram mortos Entre outros Sofreram situações Na mão de traficantes De milicianos Que existem Essas questões Também Que tem que ser Debatidas Eu acho assim Primeiro Estou te falando A sociedade Tem que se reestruturar Numa corporação Numa corporação E pra ser visto Por debate Entendeu Como vai ser Com essa policial Eu fui falar Com alta resistência Ela foi dar explicação Eu falei Não precisa de explicação Não foi você que fez E o que levou aquilo ali Foi reafirmando Precisa de uma mudança estrutural Que já tem vários estudos Pessoas e políticas públicas Que podem Podem contribuir nisso Eu acho que Nesse momento É ampliar Este tipo de debate Eu acho que Na cidade do Rio de Janeiro Está difícil de fazer A gente pode Aqui da Baixada Por mais que Existe muito pessimismo Em relação à Baixada Fluminense A ser protagonismo Nesse tipo de discussão Que Quem está morrendo São nossos vizinhos Seja eles que estejam Desviados Ligados A alguma condição criminosa Seja eles A gente Somos trabalhadores Da segurança pública Ok Então Encerrando aqui O nosso programa Entrevista Do blog do Pimenta Agradecemos mais uma vez Ao Adriano Dias Por ter se disponibilizado Estar aqui conosco Conversando E trazendo Seus esclarecimentos Enfim E esperamos que Volte de uma Próxima Próxima vez Muito obrigado 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 Deus O que é isso?